Então eu quero perguntar para os irmãos, hoje, no meio cristão, vamos ser bem sinceros e observar, quantos hoje estão preocupados com a volta do Senhor? Ouçam as pregações, quantos líderes, quantos servos de Deus, das lideranças, estão preocupados em preparar o povo de Deus para a volta do Senhor? A grande maioria está preocupada em curar as pessoas, o que é muito bom, Deus cura, em dar prosperidade para as pessoas, mas é algo imediatista, algo para agora, Jesus curou dez leprosos, a caminho de se apresentar ao sacerdote, dez leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer o Senhor. O mundo de hoje está permeado, e eu lamento dizer que isso também permeou o mundo cristão, está permeado pela superficialidade, pelo imediatismo, tudo para agora, tudo pelo bem estar agora, o meu proveito, o meu benefício, o que eu posso me beneficiar, o que tem aí para mim? Quem está perguntando aí, o que tem para Deus aí? A oração de Jesus foi, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Quando estão preocupados com o reino de Deus? O que está no coração de Deus? O que Deus anela? Desde que Ele criou o homem, desde que Ele chamou o povo de Israel? Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, lá, diante do Monte Sinai, Ele abriu o coração dele, Ele falou, eu trouxe vocês como uma águia atrás dos seus filhotes, vocês estão aqui, vocês são a minha nação santa, meu reino de sacerdotes. Deus, Deus que era um reino, esse reino foi usurpado por Satanás e seus exércitos, suas hostes. E Deus queria recuperar o reino dEle no Antigo Testamento, através da criação do homem primeiramente, mas o homem caiu e o reino de Satanás se alastrou cada vez mais. O outro livro que escrevia é a genética divina, Deus queria encher a terra com a genética divina, com a espécie de Deus, com a vida divina. Mas Satanás injetou o pecado no homem, e o que nós temos hoje é a multiplicação da iniquidade, do pecado. A espécie satânica está se difundindo, está se propagando, houve uma mutação, uma transmutação genética no homem. O corpo do homem virou carne, e o pecado é o que reina hoje. Mas através da redenção de Cristo, nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo, uma nova vida entrou em nós. Hoje nós temos um ser bastante complicado, nós temos a vida humana, mas também temos a vida divina. Nós temos a vida humana, nós temos a vida divina, mas a Bíblia fala também, nós temos a vida satânica, que habita o nosso corpo, nossos membros. E nós temos quatro leis que habitam em nós. A lei de Deus, na verdade está fora de nós, dando-nos o padrão, mas dentro de nós nós temos a lei da mente, que quer fazer isso, está em Romanos capítulo 7, quer cumprir a palavra de Deus, quer cumprir a lei de Deus, e quando ele quer fazer isso, a lei do pecado nos meus membros, se levanta e fala, você não vai fazer a vontade de Deus coisa nenhuma, e vem e vai, e domina a lei da nossa mente, nós caímos. Daí Paulo fala, desgraçado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele sofreu esse conflito, mas no final, graças a Deus, em Romanos capítulo 8, ele fala, graças a Deus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Então mais um item, para nós nos prepararmos, é viver pelo Espírito, não viver na carne, não viver na sua mente, não viver da sua boa intenção, querendo, achando que você é capaz de cumprir o plano de Deus, nós precisamos saber que na minha carne, eu não consigo, na minha carne eu não consigo agradar a Deus, eu preciso me ligar, me unir ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao Espírito de vida, que está dentro de mim. Andai no Espírito, Paulo fala em Galatas 5, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Hoje, o mundo é governado pela mente, tudo é intelectual, Paulo fala em 1 Coríntios, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, é o que impera hoje, no meio cristão, judeus buscam sinais, quer dizer, a maioria quer milagre, quer ver sinais, só vou para frente e ver sinais, e até aquela linha intelectual, ideologias, filosofias, daí Paulo fala o quê? Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Eu não vim entre vós, com palavras, de sabedoria, com eloquência, com retórica, porque decidi nada sabendo entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Hoje a igreja precisa mais de Cristo, menos de metodologia humana, nós precisamos conhecer mais esse Cristo. Em 1 Coríntios temos um monte de problemas, problemas de divisão, problemas de fornicação, de incesto, problemas de juízo entre os irmãos, problemas de comer comida sacrificada a ídolos, no exercício dos dons, no uso do véu, questão da autoridade, no casamento, 11 problemas sérios, mas daí, Paulo apresenta a Cristo como a solução de todos os problemas. A maneira de nos preparar hoje, é nos apegar a Cristo. Cristo é apresentado lá como a porção que Deus deu para todos nós, para o nosso desfrute, no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo também fala que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. No capítulo 1, fala também que Cristo é a nossa justiça, santificação e glorificação. e redenção na verdade, justiça, santificação e redenção. Depois fala que Cristo é o Senhor da glória, Cristo é as profundezas de Deus. Cristo no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, Cristo é o único fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5, fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal, Cristo é o nosso pão asmo. No capítulo 10, fala que Cristo é o nosso alimento espiritual, a nossa bebida espiritual e a pedra espiritual que nos segue. Não sei se você sabe, quando você veio para cá, uma pedra estava seguindo você. Capítulo 11, fala que Cristo é a cabeça. No capítulo 12, fala que Cristo é o corpo. No capítulo 15, aí vem Cristo as primícias da ressurreição. Cristo é o segundo homem. Cristo é o último Adão. E Cristo é o Espírito vivificante. Total de 20 pontos. Queridos irmãos, a maneira de nos preparar hoje, é nos apegar a Cristo. Não olhar tanto para o homem. O homem tem suas fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas, minhas debilidades. Se a gente ficar olhando para o homem, só vai ter divisão, brigas, conflitos. Nós temos que aprender a amar os irmãos e olhar para Jesus. Amém.